Bom dia a todos. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso seminário e agora vamos fazer um painel sobre operações quase fiscais e passivos contingentes. Mas, inicialmente, quero agradecer ao FMI pela parceria nesse seminário e, enfim, no primeiro seminário que fizemos, esse seminário é, na verdade, uma continuidade e, enfim, é algo muito, ao me ver, muito importante para o país ter essa discussão e a parceria com o FMI para que a gente possa, enfim, aprender a experiência internacional e que isso sirva como um input básico e fundamental para os nossos desenhos de política, de política que são absolutamente fundamentais. O tema desse nosso painel é, na verdade, um tema da mais alta relevância para o Brasil. O tema desse painel foi o tema do primeiro seminário, quando, em abril de 2013, nós já antevíamos a necessidade de aprofundar esse tema e, enfim, isso foi feito naquela época. E, enfim, agora mais do que nunca, isso é algo extremamente relevante. nós vamos ter, então, quer dizer, na verdade, a apresentação do doutor Gilbert Therrier, que é do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI e que eu fico muito feliz porque, na verdade, ele esteve conosco no primeiro evento há três anos atrás e, enfim, é uma parceria que muito nos honra e nos enriquece. Basicamente, ele vai fazer uma apresentação sobre riscos fiscais no médio e longo prazo para as economias e a experiência internacional de como lidar com essa questão, que tem sido, inclusive, enriquecida ao longo dos anos no cabedal de informações que o FMI desenvolve e coleta pelo mundo afora. E, a seguir, a gente vai ter três comentaristas. O primeiro vai ser o professor Ricardo Mátrin, que vai um pouco contextualizar, comentar isso no âmbito da América Latina. E, a seguir, o professor Jorge Abaixo, que é o chefe da assessoria econômica do Ministério do Planejamento, professor da UNB, que vai, enfim, falar um pouco, fazer a relação com a discussão e, eventualmente, o que se pode aprender e o que se pode aplicar nessa questão no nível do Brasil. E também o professor Mansueto Almeida, consultor econômico, mas licenciado do IPEA, e que tem, certamente, muito a dizer e vai dar uma contribuição grande para contextualizar isso e trazer para o nível do Brasil a discussão. Bem, então, eu passo a palavra ao Gilberto Terrier para a sua apresentação. Muito obrigado. E buenos dias para todos. Eu gostaria muito de falar, de fazer toda a apresentação em português, mas eu acho que o meu português ainda não é tão bom, então eu vou falar em inglês, porque é muito mais fácil para mim. Minha apresentação hoje é sobre risco fiscal, que é um tema que tem importância nos últimos anos, porque nós vimos, de vez em vez em vez em quando, na crise que estamos enfrentando e em que estamos envolvendo na Fundação, que o problema de risco fiscal é muito... É muito... isso parece muito sério, não sei o que é, mas... Eu estava falando sobre risco fiscal, mas isso é um risco técnico de risco fiscal que materialize. E o que nós vimos na Fundação é que, em várias crises que nós tivemos de lidar com em todo o mundo, é que riscos podem ser muito altos, fiscal riscos podem ser muito altos, e muito often, eles são underestimados antes da crise, mas também quando a crise está acontecendo. E então, eu gostaria de hoje para falar sobre quatro principais questões. O primeiro tem a ver com as sources de risco fiscal. O segundo tem a ver com a natureza desses riscos, porque nós descobrimos que esses riscos são muito bem entendidos. Eu vou então voltar a ver os exemplos das melhores práticas que foram desenvolvidos ao mundo, e vou falar brevemente com o fiscal management. Então, o primeiro tem a ver com as principais sources de risco fiscal. E, para isso, eu gostaria de mostrar a vocês um table, que é um table que mostra o impacto da crise de 2009 na alguns países. São os 10 países que foram os mais severamente afetados da crise na época. Você vê aqui Iceland, Irlanda, Greece, os Estados Unidos, e um número de outros países. E, quando você olha no bottom da tela, você vê que a average increase de gastos em esses países foi de 26% de GDP por três anos. Isso é um grande increase, e no caso de Iceland, você vê que isso foi de 60% de GDP. Por isso? A table mostra uma variedade de razões. Há uma colapso de revenus e aumentos de deficiência. Há também at vezes desigualdade de deficiência dos últimos anos. Há foram unidentificadas que foram reconhecidas durante a crise. Há foram deficits na empresa public enterprise. E também houve materialização de liabilidades, incluindo no sector financeiro. Então, a experiência daquele período nos diz dois pontos. O primeiro é que muito importante mudanças emergiram. E o segundo é que governos geralmente underestimados o risco de risco. E se olharmos para o menos o que chamamos de liabilidades. Estas são liabilidades que não são necessariamente no balance de governo. Eu gostaria de listo para um minuto. Estas são liabilidades associadas com o financeiro. Quando há um crise, há problemas em bancos e há necessidade de recapitalizar alguns bancos. Isso é um importante e frequente de risco. Há também casos contra governos. Há há muitas empresas e governos e governos. Há também risco associado com PPPs. Há nós encontramos que os riscos não são grandes. Há dois reasonos. Uma é que em muitos países o países é fortemente small. E também quando problemas arise a tendência de renegotiar os contratos. Então, os custos não estão lá, mas não são imediatamente visível e quantificada. E, obviamente, há natural disasters que podem ter um impacto na desastres. Para o fundo, para ter uma melhor assessoração dos contingentes realizações, nós já completamos, um pouco tempo, uma compreensão sobre todos os episódios de contingentes realizações desde 1990. Então, é uma longa período de 25 anos, e nós identificamos 230 episódios. De esses 230 episódios, nós não conseguimos quantificar os custos para todos, mas nós conseguimos. Nós conseguimos fazer isso para 174 deles, então, a nossa visão é bem robusta e bem ampla. E nós descobrimos que, na média, isso está no fundo, a média fiscal custo era de 6% do GDP, para a realização das contingentes de liabilidades. Os custos altos são os dos financeiros, que é a primeira linha, de cerca de 10% do GDP. Os custos legais também foram altos. Os custos legais também foram altos. E também foram altos, porque, no caso, depois de a colaboração da União, alguns governos foram desastros dos depósitos, e, depois, tinha que compensar os depósitos. E também teve a impactação de crises em subnacional governos. Você vê, em uma média, em uma média de 4% do GDP. Em uma média de empresas, em uma média de 3% do GDP. E você vê aqui, que PPPs são muito pequenos. Outra forma de apresentar o mesmo tempo, é para ir ao ano, e para apresentar o percento do GDP, que são os casos de cidadãos. Você vê muito de red aqui. Isso significa que isso é o impacto da crise no financeiro. Você vê, também, o anjo, que são problemas em empresas públicas. e o legal feijão é em yellow. Mas, é mais associado com casos em Europa. A diferente forma de apresentar é separar os impostos em avanços e emigres. Na esquerda, os impostos em avanços em red. Você vê que, em um grupo de países, o sector financeiro dominante. É cerca de 10% do GDP. há cerca de 40 episódios em nosso sample. Na esquerda, o sector financeiro tem um impacto de 10% do GDP. Mas, também, há o impacto da empresas e o impacto dos desastres naturales. Então, esses são alguns fatos que eu gostaria de apresentar para vocês. Quanto grande é o impacto das contínuas de liabilidades pode ser no público-sector e no público-debt. Agora, se tornamos ao risco fiscal e a natureza do risco fiscal, há alguns pontos que eu gostaria de enfatizar. A primeira coisa é que a tradicional análise do risco fiscal é pensar sobre risco como algo que é mais ou menos distribuído que os riscos são considerados symmetrically along um tipo de bell-shaped curva, em que os riscos e os riscos são mais ou menos da mesma importância. O que nós vemos é que a realidade é realmente bem diferente, e eu diria que há três grãos. O primeiro, é que, claramente, os riscos tendem a ser asimétricos e tiltados ao lado. O que nós vemos é que, os governos os riscos que eles fazem as fiscal e tentam refletir os riscos e tentam refletir os riscos que, por exemplo, que o riscos é mais forte que o risco e tendo que, muito, não inclui contingente liabilidades. O segundo, que eu acho é muito importante é que fiscal riscos não é independente, mas são co-relação. Então, quando nós olhamos apenas um minuto no custo de contingente liabilidade realização para esse grupo de 10 países, para o grupo de 174 países, nós vimos que o custo era 6% de GDP, mas, ao mesmo tempo, o aumento de 15% de 15% Então, além de independente, é muito claro que esses riscos são extremamente correlacionados. E o último ponto, que é relacionado com os primeiros dois, é que o custo de fiscal riesgo de fiscal riesgo riesgo pode ser highly nonlinear e disruptivo. Por isso, grandes microeconomia tendo ser mais 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 do público finance que uma série de pequenas empresas. Para ilustrar isso, eu gostaria de voltar para a seconda a data que estava apresentando antes, que é a data de contingente liabilidade de 1990 a 2014. Você vê que, aqui, você vê a 2008 e 2009 crise. Você vê a importância de contingente liabilidade do finance sector, meaning a necessidade de capitalizar o sistema de capitalismo. Você vê a legal cost. Você vê também, em green, state-owned enterprises. E, basicamente, quando os riscos materializam, eles tendem ao mesmo tempo. Em inglês, que dizem que, quando os riscos materializam, também a tendência materializar. Então, o que isso nos diz para a situação hoje no mundo? Carlos já disse que nós estamos em um ambiente em que econômica é baixa, inflatão é baixa, e, então, claro, há menos espaço para acomodar o risco do que antes. e, o fato de que o global crescimento ha perdido, também, acompanhado com deterioração na barreira dos governos, mas também de corporações em alguns países. E, portanto, é muito importante prestar atenção ao risco. E, também, o que nós sabemos da experiência internacional é que os riscos podem às vezes durar muito tempo antes de ser identificado e incorporados no pensamento dos governos e da população. E, nesse sentido, todos nos lembramos que as casas em Espanha e nos EUA, há muito tempo, eles foram visto como eventos até que eles materializavam, e os custos do governo não foram muito bem antecipados. Agora, a terceira desenvolvimento na minha apresentação, eu gostaria do foco tiltação para melhores atividades do risco. Então, nós, fechamos no processo de valorização em respeito de consequências do mundo que nós testamos isso e algumas são certos mais os outros também. Enseguimos Within the Fiscal Affairs Department of the Fund, we've developed some, we've been collecting data on fiscal risk reporting by government. I would like to stop here for a minute to look at these four big categories of risk, macroeconomic risk, long-term sustainability risk analysis, which has to do with demographic and aging factors, but not only. Contingent liabilities, and finally, assets and liabilities, which is another way to look at the accounts of the government. On macro risk analysis, a few points there. We see that on the top hand chart, most advanced economies now discuss risks in their budget documents. About 60% of them undertake some quantitative macro risk analysis. But for the time being, we don't see that this is widespread in emerging economies. Second, with respect to long-term sustainability and the risk associated with aging and other long-term trends. Here again, a lot of advanced economies undertake comprehensive assessment of their long-term position. We also see that quite an important share of emerging markets, which are in red, do the same. But when we turn to other risks than demographic risk, we see that emerging markets are not very good at assessing and quantifying them for the time being. On contingent liabilities, which is the first one at the bottom, we see now that the majority of advanced countries provide some discussion of risk. And it's pretty much similar in the emerging countries. But very few countries, either in emerging or in advanced economies, publish quantified statements of risk. Finally, going beyond the traditional budget presentation and trying to look at the assets and liabilities of the government, we've clearly seen some progress in recent years. But few countries report comprehensive balance sheet information for the time being. One third in the advanced economies and one tenth among emerging countries. So if we go back for a minute to the macroeconomic risk analysis, I have selected here a few cases of best practices or advanced practices. In terms of sensitivity analysis, you see that, for instance, here the Philippines looks at the impact of various variables, GDP growth or interest rates or exchange rate on the overall balance balance and try to assess the impact that it would have. Another case is Ireland, where Ireland tries to estimate the impact of various GDP growth scenario on the outcome for the budget. Some countries go a little bit further and develop alternative microeconomic scenarios. This is the case, for instance, for New Zealand at the bottom, which develops scenarios about around the impact of commodity price on several fiscal aggregates. And then going even further in that area is the UK, because the UK tries to draw on previous experience and produces probabilistic fan charts, which presents the distribution of possible outcomes around the central forecast. And these outcomes are based on their past forecast errors. So they incorporate their own errors in the forecasting of previous episodes. Turning now to long term sustainability analysis, two cases here, the one from Australia, which does some comprehensive projections. Some on the left hand side, you see the current situation or and the situation as it is projected around 2050. And they project a very significant increase in health expenses around 4% of GDP and also in age related pension. At the same time, some of the other expenditure are expected to decline like education. This is helpful because this kind of projections help convince policymakers that at times changes are important in the policy setup and beyond the policymakers, hopefully the general population. Here on the right hand side, a long term spending projection by the UK, which is published. And it shows that over time, the primary balance is going to deteriorate quite significantly from a positive 2% to a negative 2% over the long term horizon. And this is primarily taking into account the age related spending. In terms of contingent liabilities now, the UK produces a list of contingent liabilities that can be identified. This is the list which is published at the top. For those that cannot be quantified, it just, for instance, the legal claims against the government, it generally produces the maximum amount that has been presented. So at least to provide some transparency for these potential problems. There is a special issue about risk coming from the financial sector because very often countries want to be very cautious in reporting those risks because they don't want to fuel a perception that they would naturally stand behind the institutions that are in trouble. There is also more hazard risk because to say that during a crisis, to estimate or quantify the risk in the financial sector could have adverse effects. So what Finland has been doing here is to look at the, on the bank by bank basis, look at the loans and deposits and present them to the general public. I think the analysis behind this presentation is to say, well, if loans are significantly above deposit, it means that part of them are financed through wholesale funding and other sources. And therefore it's a source of funding, which is less stable than the deposit base. And therefore there is more of an element of risks. But for the financial sector, I think certainly a very good idea when in times of economic crisis is to conduct, credible stress tests of the banking and the financial sector in order to inform the population. And sometimes try to channel the perceptions of risk in order to avoid that people ignore those risks or people think that the risks are too excessive. A few words now about the assets and liabilities. Some countries have started producing comprehensive balance sheet of the public sector. For instance, the UK here, which provides an assessment of net liabilities of the entire public sector, including public enterprises. You see over time, a deterioration, which is associated with the deficits, but also with the liabilities and the liabilities in the pension sector. There is also an interesting experience in New Zealand about balance sheet, which is still a work in progress, but was presented at this seminar in FED. This is a presentation that includes on the top part, the main features of public sector balance sheet. But it tries to go further and add a valuation of contingent liabilities for contingent liabilities and also for the net present value of future revenue and expenses. And so you see that in the middle of the chart, the accounting net worth, which is the current position of the government is positive, 82. But when you incorporate all the risks that are associated and the commitment of expenses for the future, the balance turn into negative territory. And that's the figure at the bottom of the page. Finally, there is also more and more interest in the concept of fiscal stress testing. One country that has done that on a number of occasions is the Netherlands. They've actually conducted two stress tests in 2011 and 2014. They were presented to the general public. They did that because they wanted to convince their population that they needed to adjust. And they envisaged a scenario in which, which was really a shock scenario in which world trade would fall by about 15% and also share prices and house prices and oil prices will fall significantly. And so the impact of this scenario was to, was leading to an increase in the public debt of 35%. So basically the authorities were telling the population and policy makers, if we, if we are not careful and if these risks materialize, this is the situation we're going to face. And so what this approach helps do is that it helps capture those tail events that are usually not captured in the traditional analysis. And it helps also quantify the impact on these correlated shocks on the public finance in a comprehensive way. So my fourth part, which is the last one, it has to do with the management of fiscal risk. And at the fund, at the IMF, we have been developing practical guidance on risk management tools to assist the authorities manage this risk. And we see four steps in this process. The first one is the one we've just discussed, which is to identify the risk, to estimate their magnitude as much as possible, and the likelihood that they would materialize. And for that purpose, we usually suggest to countries that they try to organize the risk according to the probabilities of materialization, low, medium, and high, which is already an important first step. Then there are two additional steps, step two and three, where we identify the actions that the government can take to reduce the probability of realization of this risk and reduce the exposure. Reduce the probability, for instance, by limiting the size and the amount of guarantees that they extend, limit the activities of the public entities, regulate markets, and reducing the exposure can be through, for instance, market instruments, market instruments. Some countries, as you know, hedge their future revenues, community revenues by, through hedging instruments. Now, once we've done all that, identify the risk, reduce the probability of realization, and try to reduce the exposure, there are still, obviously, some remaining risks. And for them, it is important to have fiscal space to absorb the exposure. And this fiscal space can be in the form of buffer funds or some additional budget provisioning. One aspect that we've also been emphasizing in our dealing with the authorities is that in terms of risk management, is that very often risks are managed by different entities within the government and within agencies. And therefore, it is important to bring all these assessments on and all this information on risk together. And this can be done through the establishment of a special unit or the establishment of a high committee on risk within the government to bring all this information together. This will also help the government have a clear view of the risk and help also identify the systemic relations between the risks. Fiscal risk management is also very rapidly becoming a key component of public financial management. In recent years, the fund has updated the fiscal transparency code. This has been a very comprehensive effort with a lot of countries involved in providing feedback. And one of the four pillars of the transparency code is on fiscal risk analysis and management. So that tells you how important this is. And the fund has also developed a new tool, which is the fiscal transparency evaluation. I will just say a few words about this new tool, present a few cases of countries that have undertaken a fiscal transparency evaluation. So far, 15 countries have undergone a fiscal transparency evaluation. This involves countries as diverse as Ireland, Russia, Turkey, and the Philippines. If you, if we start with the top left hand side, this shows an East African country where the coverage of the public sector is too narrow. So the feedback we gave them was to make sure that the coverage of the public sector was broad enough and incorporate public enterprises, which were not treated very well. The second charge tells you the situation in Portugal, where we identified the issue of contingent liabilities as not being covered in official documents. The fund assessed the size of these contingent liabilities at about 120% of GDP, so very large. And so we thought it, and the authorities agreed that it was important to present this information to the public. Russia. In Russia, there was the fact that the liabilities of the largest public enterprises were not sufficiently reported or in some cases not reported at all. And they agreed here to present the liabilities of the biggest corporates in the country. You see Gazprom as the biggest one. Finally, in the Philippines, we had identified the subnational liabilities were not given much prominence, which overall was not so much of an issue because their size was not very large as a percent of GDP. But in some municipalities, the debt was very high with some of them having debt level in excess of 200% of their revenue. So we thought it was also something that was important in terms of companies, comprehensiveness and transparency. So it's now time for a few conclusions. I have selected from this presentation four conclusions that I would like to bring to you. The first one is that the crisis episodes, including the 2009 crisis, have reminded us that the government, the risk to the government balance sheets are varied. They are large and very importantly, they are correlated. They tend to materialize all at the same time. And again, when it rains, it pours, all the risks tend to materialize and the impact on public debt can be very big. The second point that I would highlight is that policymakers need to have a more complete understanding of the potential threats to their fiscal position. We have seen that this impact on deficit and debt can be massive. We can also we've also seen in the US and in Spain that these impact were not well anticipated of the problems in the housing sectors were not well anticipated and came as a surprise to perhaps even policymakers. The third point is that it is important for policymakers to enhance their capacity to mitigate and manage fiscal risk. And in that respect, having a centralized unit or high level committee in charge of managing and assessing and tracking the risk looks like a very good idea. Finally, it would be important for policymakers, this is a broader conclusion for policymakers to try to integrate better the fiscal risk into their medium term frameworks. We see that some countries are already starting to do that. It's important also in terms of their communication with the population. And in that respect, when governments are aware that the, for instance, the long term aging risks or other risks are just around the corner or will materialize very soon. It's important to try and convince the population early on and try to convince policymakers of these risks and of the need to eventually find space within the fiscal account for this increase in spending. And so, in summary, the analysis of risk should inform the setting of also credible medium term fiscal frameworks that are helpful to guide the yearly fiscal policy making in all the countries. Thank you. Thank you. Marta, da CEPAL, do Fiscal Affair Unit, para fazer comentários específicos em relação à América Latina, como a América Latina lida ou lidará com essas questões não relevantes. Obrigado. Tenho uma apresentação. Boas tardes. Vou falar em espanhol para mudar de idioma um pouco. Vim há 30 anos, já a Rio, alguma reunião sobre Fiscal Affair, mas desde então não consegui aprender português. Sim, compreendo, mas ainda não me atrevo a falar, então vou falar em espanhol. Mas vou falar devagar. Vou, pelo menos, ver se o moderador me compreende em minha lentidade. Espero que a tradução para o inglês também funcione, em espanhol. Bom, mas sim tenho o powerpoint em inglês porque quisiera talvez terá-lo para o sitio web, digamos que tenha um antecedente. Eu não sei se está o controle. Quisiera começar agradecendo a convidência, por suposto, à Fundação, ao FMI. Somos partner desde hace muitos anos, desde a CEPAL. E, em tal sentido, para mim é um orgulho e um honra estar aqui compartilhando com vocês. Comentando um trabalho que, bom, que não vou poder comentar muito porque é um ano e anos de trabalho de muita gente que estão envolvendo em todos os códigos de fiscal transparency, de os passivos contingentes, enfim. Um trabalho que vem desenvolvendo no Fondo há, por menos, não sei, desde que eu leo aquello, 20 anos. E, portanto, é algo que, bom, não posso mais que felicitar ao Fondo por esta continuidade no trabalho que busca algo muito relevante, que é tratar de avaliar os riscos fiscais. Me vou concentrar, então, em América Latina. Um pouco, segundo minhas preocupações, como mencioné, há uma experiência regional muito importante em passivos contingentes. Sabemos de passivos contingentes na região, verdade? Todos aqueles que mencionou Gilberts, em alguns, em um outro país ou em uma outra situação, foram revelados, materializados em América Latina. Temos, por suposto, os temas cambiários, que foram muito importantes, monetários, os temas do sistema financiero, que foram o gran peso da crise da deuda dos anos 80, desastres naturais, nem falemos. Temos, bom, temos uma lista que é infinita, respecto de nossos próprios passivos contingentes na região. Os países, em geral, han adoptado várias das práticas que mencionou Gilberts, em particular, em seus documentos presupuestários, se tiende a cuantificar ou avaliar a magnitude dos passivos contingentes na região, em os países. Esa cuantificação, há um detalhe no apêndice de este comentário, que se faz como mencionou em muitos dos países da região, mas que, como sempre, têm problemas, porque quando temos uma visão relativamente estreita de os passivos contingentes, chegamos a que, bueno, não é para tanto, não é para preocupar, é um pontinho de pip por cá, um pontinho por lá, então, não temos maiores dificuldades em simplesmente publicá-los. A verdade é que me gusta muito a aproximação que faz Gilberts muito mais amplia de riscos fiscais, que não é só um tema de aquilo que é contingente, mas de coisas que são certas, e de coisas que estão passando e que vão passar no futuro. E, nesse sentido, acho que aquilo que mencionou Gilberts, de When it Rain It Pourses, ou poderíamos traduzir, não sei, uma desgracia nunca vem sola, talvez, em nossa região, que também conhecemos muito bem aquelas situações, estamos em um momento de esses, de aqueles, e, então, de alguma maneira, acho que é um mensagem muito importante. Ou seja, tudo isso se amplifica, tudo isso se agrega, tudo isso é como um terremoto em que tudo se move ao mesmo tempo, algumas coisas se caem, outras não, mas nada queda realmente como era antes. Então, é interessante ou importante, mais que interessante, avaliar os riscos macroeconômicos que está, em este momento, enfrentando a região. Tinha que ver com o que se mencionou, o tema de redução do preço das commodities, a tremenda e significativa, digamos assim, filtração de ingresos fiscais, que mostrou Carlos em sua apresentação, tem que ver com depreciações cambiárias, que também impactam fortemente na dinâmica da deuda, e tem que ver com a ausência de crescimento na região. Eu diria que talvez o mais importante, e é o que vou centrar, meu comentário, meu corto comentário, é no tema da dinâmica da deuda, que está refletindo, bom, vários dos problemas, várias das desgracias que temos na região, que são a redução do potencial, em muitos deles, o aumento, digamos, importante, explosivo, em alguns casos, da deuda, e, portanto, a diminuição do espaço fiscal na região. Quando um ve em perspectiva o tema da deuda na América Latina, ah, mas no tempo era muito pior. Em aqueles tempos, nos anos 90, havia uma grande distância entre o que era a deuda pública do governo central e a deuda pública do sector público, não financeiro, é a dizer, aquella deuda de gobiernos subnacionales e aquella deuda de empresas públicas era um tema relevante, importante, significativo na região naquela época. Quando um ve que o ajuste dos 2000, de alguma forma, redujo deuda, em termos de volumen, mas também, de alguma forma, redujo ese gap, essa brecha, entre o governo central e empresas públicas e governos subnacionales, é a dizer, dois dos principais elementos ou aspectos que tiendem a generar pasivos contingentes ou, mais que contingentes, pasivos certos. De maneira que, uno pode ver, digamos, claro, há um aumento da deuda ainda bastante menor que nos anos 90, mas um trem bastante claro de aumento da deuda na região. E esse aumento da deuda se dá muitas vezes por este diferencial. ou seja, se bem na região pode ver que há diminuído esse diferencial, em alguns países aumentou fortemente. O que quer dizer isto? Que, basicamente, a dinâmica de endeudamento de empresas públicas, em particular, há sido muito significativa na região. Não tenho aqui os dados de Brasil, mas não me cabe dúvida que não são muito diferentes. Em Chile, em México, em Costa Rica, em Colômbia, em Uruguai, são países que têm tido uma dinâmica de forte crescimento no âmbito do endeudamento de empresas públicas. Que não se vê, então, no governo central, que não se vê tanto nas metas de déficit ou nas metas fiscais, se alcançam ou não se alcançam, senão que se está começando a ver a nível da diferenciación entre o sector público e no financiero e o governo central. Se entende? De alguma maneira, um quisiera que a cobertura das metas fiscais fieie o mais amplia possível. Isso ocorreu nos anos 90, depois, de alguma maneira, se han ido relajando essas metas e as empresas públicas de alguma forma, não sei como dizer, filtrado um pouquinho este condicionamento ou esta disciplina no âmbito de reglas. De maneira que, se há algum contingente certo, neste momento, é a dinâmica de endeudamento ou a dinâmica de inversão das empresas públicas. Temos na região o pago de interesses, que é subido, que novamente começa a ser relevante em muitos países. Em Brasil, para que dizer? Estamos falando aí de interesses nominales, mas na maioria da região já começa a ser um tema, o aumento do pago de interesses. Nós fazemos este exercício de descomposição da deuda, como o fazem muitos outros organismos, nós fazemos para os países da América Latina, e vemos que há um efecto bola de nieve que começa a ocorrer em vários dos países da região. É a dizer, de alguma maneira, este deterioro do crescimento, este aumento do costo da deuda está impactando em uma dinâmica perversa da deuda. E esse efecto bola de nieve é um caso particular e um caso muito relevante é o de Brasil. Interessante, o fiscal monitor que se apresentou, se fazem projeções de deuda até o ano 2021 para os países, para todo o mundo. Eu me tomé o tempo e me concentré em alguns países da América Latina para ver o que está dicindo o fundo em materia de dinâmica de deuda até o 2021. Nós não fazemos esse tipo de projeções, não nos atrevemos ainda a fazer essas coisas, mas a verdade é que é muito interessante porque de alguma forma está mostrando wow, Brasil, que dinâmica de deuda tem. 2015 está arriba do 70 e chega mais do 90 ao 2021. É a dizer, estamos falando realmente aqui de um efecto de bola de nieve tremendamente importante, tremendamente significativo e que, bueno, chama a reflexão. Não é o caso de todos os países, há países em que essa dinâmica de deuda é bastante menos perversa e que, incluso, em alguns de eles tiende a baixar ao longo do tempo. Como bem mencionou Carlos, as situações são muito diversas e não há uma só dinâmica nem de crescimento nem de situação fiscal na região. Mas, países como Chile, que tinham uma deuda negativa por lá por 2007, hoje estão com uma dinâmica crescente de endeudamento. Todo isso faz que, que os países em geral han feito muitos ajustes, é a dizer, não é que estamos aqui em uma situação em que as autoridades não têm feito nada, eu diria que, mais bem, por o contrário, houve uma atividade enorme de ajustes desde o 2015 até cá, na maioria dos países da América Latina, enfrentados a esta dinâmica da deuda que parece ser bastante perversa. É importante, nesse contexto, chamar a atenção sobre a importância dos famosos multiplicadores fiscais. E nós temos um estudo recente que mostra que esses multiplicadores fiscais são bastante elevados na região, o qual leva a dizer que, durante as recesões ou durante as desacelerações, o efecto da política fiscal pode ser muito importante. Se mencionou, o impacto sobre o crescimento dos ajustes fiscais é relevante e não é menor na América Latina. E acho que estamos sofrendo na maioria dos países. Por isso que dizemos que as políticas procíclicas são tremendamente dañinas para a região. Há sido históricamente tremendamente dañinas para a região. Quer dizer isso que temos que fazer políticas contracíclicas e a recatá-tabla? Certamente não. De alguma maneira esta dinâmica da deuda nos está mostrando que tem que atajar esse problema. Como se ataja esse problema? Bom, com muita paciência e sem dúvida que é um caminho largo. Mas esse caminho largo inclui uma discussão sobre reglas macrofiscais. Que tipo de reglas macrofiscais? É aí onde está uma discussão muito importante e talvez muito relevante para o caso de Brasil. Não basta com colocar limites a deuda porque a deuda se manda sola ou quase. É a dizer, o que mostra esta dinâmica da deuda é que justamente são muitos anos ou são muitos os riscos aos que se enfrentam as economias de tal forma que não é possível ter um limite ano a ano tanto do déficit como da deuda. Considerar aspectos cíclicos nas metas de déficit ou de superávit primário ou como quiera chamarse. É fundamental. Chile Ecuador Colombia Perú têm criterios estruturales na definição de suas reglas. O que quer dizer criterios estruturales que tratam de tomar em conta o ciclo em suas reglas? Por o amor do Deus como diríamos temos que ter também em Brasil uma possibilidade de gerar uma dinâmica fiscal que não esteja afectada por a credibilidade das políticas e das pessoas mês a mês por o resultado fiscal mês a mês. Como extender essa capacidade de gerar uma visão de mediano prazo é algo muito fundamental em nossas economias e gerar credibilidade em função de reglas que têm um horizonte de tempo não que mensuales. Isso é algo absolutamente fundamental e o mensagem que podemos ter em particular em um contexto onde a política fiscal tem efeitos reales de relevância. Tem que proteger a inversão, tem que proteger a inversão pública, tem que fazer boa inversão pública, tem um excelente paper do Fondo que diz que tem que invertir em inversão. Isso é outro tema, mas é um tema muito fundamental também. Como logremos institucionalidade para invertir em inversão. Finalmente, deixe-me terminar dizendo que não é que a política fiscal vai fazer tudo, se logremos gerar de alguma forma um controle de risco seria já uma grande coisa, mas certamente que os tempos que virem mostram que a política fiscal não vai resolver o problema. Aqui tem que tem que coorden de políticas, tem que de discussão em torno ao âmbito institucional que são muito fundamentais hoje por hoje e portanto não deixemos todo o peso na política fiscal. Generemos de alguma maneira o espaço para producir uma maior credibilidade em nossas políticas generando ou producendo estudios sobre pasivos contingentes mas não esque que os grandes riesgos estão na própria definição de o que é hoje por hoje a dinâmica é la deuda Muchas gracias Obrigado Icado Passamos então os comentários do professor Jorge Abache assessor e chefe do Ministério do Planejamento Bom amigos bom dia a todos obrigado pelo convite eu vou inicialmente fazer alguns breves comentários a apresentação do Gilbert depois eu vou falar um pouco sobre o caso do Brasil e o que a gente fez especificamente acerca do do anexo de riscos fiscais da LDO de 2017 e vou falar um pouco também de áreas que a gente deveria prestar um pouco mais de atenção já que elas têm potencial de riscos fiscais não negligenciáveis mas um primeiro ponto é esse aí como com a crescente interdependência entre as economias e com o potencial de crescimento de riscos fiscais sejam em países em desenvolvimento emergente mas também em países avançados é possível que no limite esses países avançados e outros países possam exportar os seus riscos fiscais para outros países através de vários canais de transmissão como por exemplo taxa de juros taxa de câmbio e outros canais importantes e aí que uma coisa que me parece importante nessa discussão é que a gente deveria ter uma avaliação sistêmica dos riscos fiscais é é incorporando é é é de uma forma ampliada o que acontece sim nos países emergentes os países em desenvolvimento mas integrada ao que acontece também em outros países e aí encontrar formas e meios para se desenvolver análises de mitigação de riscos que de fato levasse em conta esse potencial transmissão de problemas bom falando sobre a LDO de 2017 e mais especificamente o anexo de riscos fiscais nós fizemos várias mudanças nesse ano né a gente melhorou o sequenciamento do documento para quem não conhece esse é o documento da LDO que trata da análise de riscos fiscais no Brasil a gente introduziu novas sessões e revimos o conteúdo o que a gente fez especificamente eu queria falar rapidamente de três coisas que a gente fez a gente fez a gente introduziu uma sessão de acesso de avaliação de risco fazendo análises de sensitividade análises tais que permitissem a gente estressar parâmetros para avaliar o que que pode acontecer em caso de frustração de receitas e de aumento de despesas né para isso a gente utilizou os dados básicos foram os do boletim focos e aí tem uma metodologia específica que a gente trabalhou e ao final das contas a gente encontrou que é possível que haja que em caso de frustração de receitas associadas a mudanças do quadro macro não previsto ou um quadro macro que seja diferente daquele previsto pelo próprio governo a gente estimou um gap da ordem de 87,7 bilhões de aumento de déficit para o ano de 2017 além disso a gente fez também uma avaliação de riscos não macroeconômicos e aí a gente olhou várias coisas uma delas eu vou falar aqui daqui a pouco que foram programas sociais como o BPC mas a gente olhou também discutiu um pouco sobre os riscos de capitalização de bancos públicos e a gente tem uma análise sobre gestão de riscos no Brasil bom os próximos passos desse trabalho que a gente começou é uma das coisas que a gente está fazendo é um boletim vai ser um boletim periódico de avaliação de riscos no Brasil e ele terá em cada número uma análise especial para esse primeiro a gente está analisando o impacto do salário mínimo especialmente nas finanças públicas municipais já que uma boa parte dos funcionários públicos dessas municipalidades especialmente as de médio e pequeno tamanhos recebem salários mínimos uma outra questão que a gente está fazendo que eventualmente será feita é uma análise mais ampla dos riscos fiscais na próxima LDO a LDO de 2018 inclusive com análises econômicas mais sofisticadas do que a gente fez esse ano bom olhando para frente a gente acha que tem muita coisa acontecendo que deveria entrar para o radar da análise de risco no Brasil e aí eu selecionei algumas coisas que são fundamentais para quando a gente olha do ponto de vista de futuro e o que deveria estar no radar do governo para quando a gente para quando se avalia riscos fiscais e como em eventualidade se integrar essa análise de riscos dentro da própria política fiscal do país bom se você olhar esse gráfico ele mostra isso parece um exame cardiológico mas na verdade é a taxa de crescimento do PIB per capita ao longo das últimas várias décadas o que você vê é que o crescimento nesse país é extremamente volátil esse gráfico mostra o coeficiente de variação da taxa de crescimento do PIB do Brasil que é a segunda linha ali comparado com vários outros países e regiões a gente só perde por incrível que pareça para os países da África subsaariana o problema é que e aí se a gente aplica uma metodologia para a gente identificar as taxas de crescimento médias durante os períodos de aceleração e as taxas de crescimento médio durante os períodos de colapso econômico a gente tem um hiato de quase 6% então é uma economia que opera com altas taxas de crescimento e de colapso o problema que a gente achou é que essa extrema volatilidade ela não é neutra por várias perspectivas inclusive pelos impactos assimétricos dessa volatilidade em várias variáveis econômicas uma delas foi exatamente as receitas fiscais que tendem a ser as receitas tendem a se deteriorar mais durante os anos ruins do que elas tendem a melhorar durante os anos bons isso ajuda a explicar porque que a gente tende a ter uma permanente situação de riscos fiscais no Brasil esse é um ponto importante um outro ponto importante é que é operar com um ambiente num ambiente de alta volatilidade como é o nosso caso combinado com um planejamento fiscal de apenas um ano como é o nosso caso também isso encoraja comportamento short-sighted um comportamento de short de curto prazismo tanto por parte do governo do legislativo como também do país como um todo o que obviamente tem implicações não negligenciáveis para a economia inclusive para as decisões de investimento de consumo e do próprio planejamento fiscal o que tem vários o que por vários canais de transmissão tem de novo impactos não negligenciáveis no plano fiscal bom olhando de novo para frente olhem esses gráficos esse gráfico mostra algo que já está se tornando popular no Brasil que é a mudança demográfica muito rápida ali em 2000 e depois em 2030 o problema é que num país com PIB per capita relativamente modesto como é o nosso em que a produtividade é muito baixa e estagnada em que a gente experimenta uma taxa de crescimento da taxa de dependência muito rápida ao longo das próximas décadas isso muito provavelmente vai ter implicações fiscais não negligenciáveis isso inclui coisas do tipo aumento dos gastos com saúde inclusive do setor privado aumento obviamente dos gastos com a previdência social e uma eventual desaceleração da taxa de crescimento da produtividade por causa do próprio processo de envelhecimento da população aquela é uma questão importante que tem que ir para o radar a gente acha um outro ponto importante está associado a taxa de produtividade que é isso aí o que vocês veem basicamente é que essa produtividade não cresce ou cresce muito pouco ao longo dos últimos vários anos e se você pensa que o lado fiscal tem que estar sentado numa economia que tem uma chance razoável de crescer e se essa economia tem uma produtividade como essa aí isso implica em potencial risco fiscal de médio e longo prazo não desprezível causando tensões de novo não negligenciáveis um outro ponto que não deve ser também desconsiderado é esse aí esse é um gráfico é um indicador que a gente desenvolveu que mostra a relação entre preços custos de produção no Brasil em relação aos Estados Unidos dividido pela produtividade do trabalho no Brasil em relação aos Estados Unidos então a gente fez isso para vários países e a gente encontrou isso que você está vendo aí o Brasil esse é um indicador de competitividade internacional então a gente opera com custos muito altos para padrões internacionais com produtividade muito baixas para padrões internacionais uma economia que tem essas dificuldades obviamente tende a enfrentar questões fiscais não negligenciáveis no médio e no longo prazo o que indica mais uma vez a necessidade de se dar conta ou de se pensar em integrar as questões de competição de competitividade de produtividade de estrutura econômica dentro de todo esse planejamento fiscal de médio e longo prazo esse gráfico mostra um indicador conhecido de vocês que é o indicador de complexidade do Hausmann e do Hidalgo acho que muitos de vocês conhecem enfim o que você vê é que no caso do Brasil a economia brasileira ela se encontra numa situação de relativa estagnação ou até queda da complexidade ou da sua capacidade de gerar valor e de gerar coisas mais sofisticadas enquanto outros países como a China por exemplo ou mesmo a Índia passam por uma situação de melhoria o que de novo tem implicações em termos de competitividade internacional e de capacidade de criação de valor não desprezíveis e por conseguinte com implicações potenciais para a questão fiscal esse gráfico mostra um outro indicador que a gente desenvolveu que é o indicador de densidade industrial que captura a capacidade da economia de gerar valor de gerar valor adicionado o que você vê na linha vermelha de novo no nosso caso a gente está numa situação de estagnação de médio prazo enfim a gente piora em termos relativos o que de novo tem potencial consequência para a discussão fiscal esse gráfico mostra taxas de produtividade dos quatro setores da economia para o Brasil o que você vê na linha vermelha é a taxa de produtividade do setor de serviços por que é importante discutir isso aí porque esse setor tem mais de 70% do PIB e se esse setor tão grande tem uma produtividade tão estagnada ela há de criar implicações para outros setores da economia para a economia como um todo por consequente com implicações para o potencial de crescimento dessa economia o que leva a potenciais impactos na economia e também na área fiscal uma economia que opera com taxas baixas de poupança como a nossa em que o setor de commodities é tão importante como por exemplo se você olhar o perfil das empresas listadas na bolsa ou quem são as nossas maiores empresas e se você ver a participação das commodities de semi-manufaturados nas exportações você há de concordar que essa economia tem uma exposição a choques exógenos não desprezíveis o que de novo tem implicações para o plano fiscal também não desprezíveis agora eu estou chegando perto do fim já eu vou falar de algumas coisas que tem caráter legal e que também não podem ser desprezadas quando a gente analisa riscos fiscais esse gráfico mostra os exercícios que a gente fez essa tabela para o BPC o BPC é um benefício chamado benefício de prestação continuada não sei se todos vocês conhecem mas é um benefício previsto na constituição etc que pessoas com 65 anos ou mais que tem renda per capita familiar de até um quarto de salário mínimo e que não pagaram previdência social tem direito a receber esse benefício na forma de um salário mínimo por mês ou pessoas que são que tem algum tipo de deficiência física e que também se enquadram nessa categoria de renda bom o que a gente fez foi medir o que que olha só nesse ano no ano de 2015 esse benefício gastou quase 40 bilhões de reais com as regras atuais por conta da forma como ele é reajustado em 2020 segundo as nossas estimativas ele será da ordem de 62,6 bilhões um número nada desprezível agora se você pegar a penúltima linha que é que está lá meio salário mínimo que é essa aqui aquela linha ali mostra uma mudança de critério em vez de ser um quarto de salário mínimo de renda per capita para ter direito a esse benefício se isso fosse de meio salário mínimo e por que a gente fez esse exercício que está aí nesse gráfico esse gráfico mostra o resultado de decisões de tribunais inclusive do Supremo de mudar segundo o entendimento deles a regra que dá direito às pessoas a ganhar esse benefício deixou de ser um quarto de salário mínimo para meio salário mínimo excluindo gastos com remédios excluindo coisas que não existiam excluindo dependentes e coisas assim e aí a gente foi para os dados da PNAD e fizemos vários exercícios para ver que parcela da população teria direito a essa nova regra que os tribunais deram de presença presente para o Brasil e isso eleva os gastos com o BPC que hoje são da ordem de 39,7 bilhões para 133 bilhões em 2020 se todo mundo que tiver direito for lá buscar esse benefício esse vai ser o choque se isso seguir em 2030 será da ordem de 305 bilhões de reais o gasto com o BPC só para vocês terem uma ideia de como os riscos fiscais estão expostos a coisas que estão fora do controle daquele que pretende governar como é o caso aqui questões de tribunais e de entendimento enfim do próprio tribunal bom chegando ao fim a gente acha que tem áreas que deveriam entrar para o radar para quando a gente pensa médio e longo prazo para o radar de riscos fiscais eu vou listar aqui algumas coisas que a gente acha que são fundamentais uma delas são essas questões legais que eu acabei de falar aqui eu dei o exemplo do BPC outras são as dívidas subnacionais dos estados e municípios que eu acho que talvez o Mansueto vai falar aqui outras questões são os fundos de pensão também de estados e municípios outras são os riscos de necessidade de capitalização de bancos públicos outras são os riscos associados a capitalização de empresas públicas outras são os fundos de pensão das empresas públicas outros são os riscos de não pagamento de programas públicos como fiéis o Minha Casa Minha Vida dentre outros programas o governo pagou as pessoas tomaram emprestado e vão ter que pagar esse dinheiro de volta existe um risco de não pagamento por várias razões se isso não acontecer isso tem que entrar para a conta outra é o crescimento das falências no Brasil e a atual legislação de falências que ambos trazem riscos não negligenciáveis para cálculos de potenciais riscos fiscais no Brasil e uma última coisa que a gente acha meio futurista mas ainda assim a gente acha que é importante estão associadas ao e-commerce e crescente comércio de serviços pela via da internet todos vocês todos nós cada vez mais gastamos dinheiro via internet etc e a capacidade do Estado regular e cobrar tributos sobre esse negócio está mal e isso tem implicações que não podem ser desprezadas especialmente porque essas áreas essa área só tende a crescer ela já é muito importante só que será mais importante no futuro por fim a gente acha que a gestão de riscos fiscais no Brasil elas requerem uma melhor identificação e um monitoramento muito mais acurado do que a gente tem hoje um planejamento fiscal com olhos no médio e no longo prazo um fortalecimento das instituições e uma revisão permanente dos programas e políticas públicas para ver o que de fato deve ficar de pé o que de fato deve ser ajustado ou até mesmo descontinuado a gente acha que é fundamental integrar os riscos as análises de riscos fiscais dentro das políticas fiscais e por fim numa economia com tanta volatilidade como a nossa e com todas as consequências que isso tem a nossa nos parece fundamental trabalhar para que não que a economia necessariamente tenha que crescer a taxas maiores mas que ela cresça a taxas mais sustentadas que vai ter implicações não negligenciáveis de novo para as questões fiscais obrigado então agora o professor Mansueto bom dia quero pedir desculpa por não estar de terno é a primeira vez que eu vi um FGV sem terno e estou a todo mundo de terno vou falar rapidamente enfim todas as exposições foram muito interessantes e eu vou destacar no nosso caso do Brasil dentro da questão do painel que foi bem colocado aqui essa questão do risco e no caso específico brasileiro principalmente em relação a estatais financeiras e não financeiras o primeiro ponto quando a gente olha para o orçamento público no Brasil seja dos governos subnacionais ou do governo federal grande parte do que a gente do orçamento público está direcionado para funções tipicamente sociais a gente está falando de um país que o gasto público total no ano passado foi em torno do gasto público total do setor público foi em torno de 43% do PIB mas esse gasto de 43% do PIB inclui o gasto financeiro e não financeiro de todo o setor público ele é mais ou menos previsível a dinâmica do gasto público do Brasil do gasto não financeiro ele é extremamente ele é extremamente previsível é por isso que quando no início deste ano o governo falou queria gerar um superávit primário de 24 bilhões de reais o governo central todo mundo sabia que isso não seria possível porque isso só seria possível de acordo com o que foi aprovado na lei orçamentária anual se houvesse um crescimento da receita nominal do governo central de perto de 171 bilhões de reais que é um crescimento nominal dos 18% que dá um crescimento real de 10% de uma economia em recessão claro que isso não seria possível depois quando o governo falou mandou para o congresso uma proposta de lei alterando a meta falando o seguinte se houver frustração de receita se houver se eu fosse 10 anos mais novos claro que vai haver frustração de receita não tem como uma economia em recessão arrecadação real crescer 10% mas dito isso muito do que está aí em desequilíbrio é culpa ou se tiver algum culpado é culpa nossa é culpa de regras no gasto público que a gente colocou a gente fala que não gosta mas a gente adora e todo dia a gente torna essas regras um pouco piores por exemplo hoje no Brasil você tem vários políticos falando que é necessário reduzir a vinculação do orçamento despesas vinculadas à receita o que de fato nós estamos fazendo no congresso o que de fato nós estamos fazendo é aumentando a vinculação apesar do no discurso a gente falar que é necessário reduzir o que a gente está fazendo no congresso é aumentar a vinculação um exemplo específico o gasto com saúde hoje pela legislação federal o governo federal este ano tem que gastar 13% da sua receita corrente líquida com saúde e ao longo dos próximos 5 anos esse percentual tem que aumentar para 15 foi aprovado no congresso um mês atrás uma nova proposta de vinculação para o gasto com saúde do governo federal que eleva esse gasto mínimo para 19,4% da receita corrente líquida do governo central nos próximos 7 anos como é que os políticos falam que tem que reduzir as vinculações e como é que há um mês atrás a gente aprovou em primeiro turno tinham 403 deputados na câmara 402 votaram a favor de aumentar a vinculação para gasto com saúde então tem claramente uma distorção uma diferença entre o que se fala e o que se faz mas todo gasto público do Brasil tem muito pouco risco ele é muito ele é fácil de prever porque ele está sujeito às regras de indexação a regra de vinculação em relação à receita é mais ou menos fácil de prever o gasto social é que é o que mais cresce no Brasil não nesse governo mas desde 91 quando a gente olha de 91 até 2015 você consegue explicar mais ou menos 75% do crescimento da despesa primária do governo central olhando só para as contas de transferência de renda inclusive previdência isso está sujeito a regras e é bem previsível o que não é previsível no Brasil e o que a gente fez e que foi errado foi o uso das estatais financeiras e não financeiras primeiro ponto gasto social embora seja grande parte do orçamento se eu pego só despesa de custeio se eu pego o orçamento do governo central e divido em três grandes áreas pessoal custeio e investimento se eu olho só o que a gente chama de custeio mais ou menos 75% do que a gente chama de despesa de custeio 75% 80% está ligado a cinco funções tipicamente sociais educação saúde assistência social que é bolsa família e loas benefício do salário mínimo para pessoas idosas e famílias pobres e deficientes previdência seguro desemprego e abono salarial as cinco funções tipicamente sociais respondem por quase 80% do custeio é muito difícil qualquer governo controlar isso porque essas cinco funções estão sujeitas a regras mas normalmente não tem nenhuma surpresa é previsível só que um estado que gasta tanto com social por natureza ele não tem como ser muito ativo em política setorial e aí vem o nosso problema que aumentou o risco fiscal e que bate bastante com os pontos que a mesa levantou qual foi o nosso grande erro a partir de 2007 primeiro o tesouro emprestar para bancos públicos é normal sempre aconteceu no Brasil não é anormal o problema é que em 2007 o tesouro brasileiro emprestava para o banco público para os bancos públicos 14 bilhões de reais o equivalente a meio ponto do PIB isso aumentou no final de 2014 para uma quantia pequena de 550 bilhões de reais 10% do PIB no espaço de 7 anos você aumentou a dívida em 10 pontos do PIB 9 meio pontos do PIB para emprestar para bancos públicos empréstimos longos que ocornavam dois custos um o custo de escasamento dos juros se o juros subisse essa conta a conta de juros do setor público iria disparar dois um custo enorme de subsídio que a gente chama de equalização de juros quando o tesouro emprestava para o banco público para o BNDES pedia para o BNDES emprestar esse dinheiro o mínimo que o BNDES pode emprestar é TJLP mais 1 1,5% ao ano isso há 4 anos atrás era 6% ao ano o tesouro pedia para o BNDES emprestar eu quero que você empreste isso para as empresas comprar em caminhões novos cobrando um juro nominal de 2,5% ao ano infelizmente eu não comprei meu caminhão mas isso quando as taxas de juros subiram causou um descasamento muito grande a conta de equalização de juros que é uma despesa primária que compete com recursos para transporte para saúde para educação a conta de equalização de juros há 4 anos atrás era uma conta de 10 bi por ano nesse ano será uma conta de 32 bi então você gerou um passivo enorme em decorrência do forte uso que se fez dos bancos públicos para dar subsídios adicionalmente você criou toda uma relação complicada entre bancos públicos e empresas estatais não financeiras como por exemplo Petrobras e Eletrobras até 2006 a Petrobras ela não tinha dívida com bancos públicos a Petrobras que é uma das melhores companhias da América Latina era uma das mais inovadoras essa companhia em 2006 ela não tinha dívida junto a bancos públicos ela era credora ela aplicava em bancos públicos como o Banco do Brasil essa companhia hoje ela tem uma dívida de 90 bilhões com bancos públicos que todo dia o mercado levanta se essa dívida será ou não transformada em participação dos bancos públicos na Petrobras simultaneamente em 2008 e 2009 o governo mudou a legislação falando o seguinte que os bancos públicos o caso específico do BNDES para o setor de petróleo e gás o setor de energia e mineração ele não iria observar os critérios de exposição de risco da Basileia os critérios de exposição de risco da Basileia fala que um banco não pode emprestar mais do que 25% do seu patrimônio de referência para o mesmo grupo empresarial em 2008 a gente mudou a regra e falou o seguinte essa regra não vale para o setor de mineração não vale para o setor de energia e não vale para o setor de petróleo e gás o que é que significa significa que quando o BNDES emprestava para a BR Distribuidora e para a Petrobras a exploração ele considerava duas empresas totalmente dependentes sem nenhum relacionamento uma com a outra por mudanças de regras a gente permitiu uma super exposição do BNDES a empresas estatais simultaneamente em 2009 e 2010 a gente fez uma capitalização que foi uma das maiores da história do capitalismo na Petrobras e o governo como essa capitalização que o governo fez não foi acompanhado pelo setor privado na sua totalidade aumentou a participação do governo na Petrobras e a gente inventou outra lei falando o seguinte que o excesso de participação que o governo tiver nas suas estatais ele pode pegar aquele excesso e transferir para qualquer outra estatal o que é que o governo fez o governo pegou parte do excesso de participação que ele ficou na Petrobras pegou e usou para capitalizar bancos públicos Caixa Econômica e BNDES a gente criou um intricado de relação entre estatais financeiras e não financeiras o resultado disso hoje a gente não sabe se a gente olha a Caixa Econômica Federal uma aposta do mercado se você pega 100 analistas de mercado 99 aposta que nos próximos anos será necessária uma capitalização da Caixa Econômica o único que não aposta é porque está de férias e porque todo mundo tem esse olha com tanto com tanta suspeita para a Caixa Econômica Federal primeiro assim todas essas instituições tem pessoas muito competentes equipes técnicas muito competentes mas novamente é o que se esperou e o uso que se fez disso a Caixa Econômica Federal nos últimos quatro anos que foram anos que você teve queda de PIB e queda de renda no último ano ela duplicou a sua participação no mercado de crédito comercial era 6% passou para 12% qualquer banco do mundo em uma economia em desaceleração que duplica no espaço tão curto de tempo sua participação no crédito comercial a carteira vai sofrer a Caixa Econômica não será diferente ninguém sabe estimar o tamanho disso adicionalmente a gente teve saques na poupança nos últimos anos que diminuiu a fonte de recursos para a Caixa Econômica fazer financiamento imobiliário foi o que a Caixa Econômica fez ela lançou um título que se chama letra de crédito imobiliário para pagar recursos para emprestar para financiamento habitacional só que isso há três anos atrás era 10% do que a Caixa emprestava para financiamento habitacional hoje é 30% financiamento habitacional são empréstimos de 15, 20 anos com juros prefixados LCI é um título de curto prazo com juros de mercado só isso só esse aumento enorme do passivo da Caixa ligado a juros de curto prazo para emprestar no longo prazo isso deve ter ocasionado um descasamento entre operações ativa e passiva que deve ter tirado pelo menos um bilhão de reais do lucro da Caixa daqui para frente adicionalmente existe uma poupança no Brasil que eu não tenho porque eu não tenho carteira de trabalho assinada se chama FGTS que é a melhor coisa para um governo por que que é a melhor coisa para um governo a gente chama de poupança o governo dá um rendimento que é menor do que a inflação e a governança é absolutamente um absurdo é um absurdo por que? porque quem decide de fato como o dinheiro desse FGTS será aplicado a gente está falando de um fundo com patrimônio de 490 bilhões de reais quem decide é um conselho curador no qual o governo tem um imenso controle o FGTS alguns anos atrás ele resolveu emprestar para a infraestrutura emprestar para a infraestrutura de duas formas como acionista de grandes projetos do governo e ele escolheu projetos muito bons como de uma empresa que se chama Sete Brasil e também tanto como participação como empréstimo mas o FGTS foi muito esperto porque quando ele emprestou para alguns empreendimentos de infraestrutura ele emprestou via caixa econômica com risco do crédito garantido pela caixa econômica federal ora mas se a caixa econômica federal não receber parte desses empréstimos que ela fez em nome do FGTS como a caixa econômica garantiu o empréstimo ao FGTS a caixa vai ter que bancar a caixa já tem alguns problemas que a gente não sabe mensurar exatamente quanto é se surgir mais esse problema isso vai cair de fato no controlador da caixa e a caixa é um banco que 100% controlada pelo tesouro a gente criou esse emaranhado de coisas e de uma falta de transparência não estou falando que isso é culpa do governo enfim que está saindo mas uma falta de transparência que tem nisso tudo que torna muito difícil a gente colocar no papel exatamente qual é esse passivo contingente e a gente sabe que ele pode ser muito grande porque além disso a gente criou outros passivos decorrente novamente de mudanças que foram aprovadas propostas pelo governo aprovadas pelo congresso o novo marco regulatório do setor elétrico aprovado em 2012 que levou no primeiro momento uma redução de 20% na energia e depois de 4 anos um aumento de 50% esse marco regulatório levou a uns subsídios dados pelo tesouro que chegou a ser 9 bilhões de reais em 2014 criou um passivo que agora será incorporado ao longo do tempo na conta de energia diminuiu drasticamente a capacidade de investimento da Eletrobras o que se fez com a Petrobras também você levou um buraco na Petrobras que outra grande aposta do mercado é que será necessária uma capitalização da Petrobras o mercado se divide e alguns acham que será de 100 bi outros de 200 bi se ocorrer uma capitalização da Petrobras dívida do tesouro é emitido para capitalizar a Petrobras porque a gente não tem dinheiro sobrando resultado a política social a discussão de política social no Brasil é uma discussão de regras mas a política social ela não deixa passivos contingentes o crescimento do gasto social é muito fácil de mensurar agora toda essa relação complicada entre estatais financeiras e estatais não financeiras isso criou um passivo contingente que hoje a gente não sabe exatamente qual é o tamanho e novamente qualquer governo tem direito a dar subsídio para empresas e setores desde que o programa seja aprovado seja transparente fique claro a gente expandiu a dívida em 500 bilhões de reais para dar uma série de subsídios e pela primeira vez nesse ano depois de 8 anos que a política começou o governo publicou via tesouro nacional um relatório muito claro do custo da política e como será a conta de subsídio pelos próximos 20 30 anos isso a gente deveria ter feito desde o início porque quando você não sabe o custo dessas coisas e o risco a tendência é você exagerar e a gente exagerou e a gente tem um buraco fiscal muito grande tem uma dívida que está na trajetória insustentável e o que o FMI publicou há duas semanas atrás no World Economic Outlook se vocês olharem os dados do FMI a gente sai com bastante apreensivo porque o PIB per capita do Brasil segundo os dados do FMI em 2021 será menor do que em 2011 o que significa que a gente terá uma década perdida então é um desafio muito grande a gente vai precisar de muito mais transparência e infelizmente teremos que pagar mais impostos obrigado 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 Monsueto Bem agora eu acho que a gente tem talvez mais alguns poucos minutos para talvez umas poucas perguntas se houver se houver da parte de vocês então quem tiver uma eu vou colher as duas ou três perguntas e depois a gente passa aqui para a mesa para responder bem não havendo não havendo perguntas pelo menos por enquanto isso nos ajuda um pouco com o tempo também nesse momento eu queria quer dizer queria agradecer a apresentação a apresentação de todos eu acho que quer dizer esse painel foi particularmente rico no sentido de a gente ter aqui uma visão do que é a experiência o que é a experiência internacional enfim que nos mostra caminhos aqui também um pouco da experiência da experiência da América Latina foi colocada muito bem eu quero registrar que que malgrado todas as dificuldades toda toda a política que enfim foi desenvolvida que nos que nos levou a essa situação de elevados riscos riscos fiscais no momento e que de alguma maneira se já já em 2013 a gente tinha um pouco essa percepção dessa que que as contingências grandes iam se materializar em algum momento eu quero registrar também quer dizer a apresentação enfim a apresentação do professor Jorge abaixo que enfim recentemente foi incorporado ao governo que realmente mostra que alguma coisa começa alguma coisa com consistência e com a melhor técnica e com verdade que é uma questão fundamental é um requisito como bem lembrou o ministro Marcílio imprescindível né começa a acontecer então acho que isso é um elemento de alguma comemoração e por outro lado enfim comentando um pouco o que o o Mansoeto bem apresentou quer dizer enfim a herança que temos que enfrentar daqui para frente durante muito tempo é uma herança bastante pesada né mas enfim eu quero crer que a sociedade brasileira vai ser capaz de encontrar os caminhos para que a gente possa enfim retornar e reforçar a responsabilidade fiscal é há um fato há um fato relevante que é importante também registrar que enfim do ponto de vista do processo político né o formato que é a discussão sobre o impedimento está sendo colocada ela 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 é centrada na questão fiscal e malgrado eu achar que que não é só isso que move um pouco esse processo eu acho que no no futuro é isso vai ser isso vai fortalecer um pouco é o é o foco da sociedade em cima das questões fiscais porque como disse o ansoeto foi um pouco talvez condições especiais que nós tivemos e de alguma maneira a sociedade não não fez os controles que 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 seriam necessários serem feitos e disso resultou um pouco a situação que a gente encontra um outro ponto que eu queria também colocar e aí reforçando um pouco a fala do presidente Carlos Ivan é da necessidade eventual de que esses mecanismos de avaliação de risco ou de estimativa de receita todos esses que vamos dizer envolvem uma grande alguma complexidade técnica na sua na sua mensuração e que dependem fundamentalmente da credibilidade daquele daquele que os faz né que talvez a gente pudesse ter mecanismos de desenvolver isso com algum formato institucional onde envolvesse a academia instituições que ao longo do tempo engarearam credibilidade e são reconhecidas pela sociedade daí nós temos muitas né a FGV é talvez uma delas mas é exemplo do que se faz na Alemanha em outros países porque isso na verdade eu acho que é uma garantia da sociedade face às vicissitudes do do poder então eu acho que isso é uma é uma discussão importante e que deve ser feita e enfim e que provavelmente possa contribuir para que situações como a que a gente acabou chegando não mais ocorram no passado não mais décadas perdidas né pra frente e isso vai depender um pouco da sociedade se se organizar pra fazer esse levantamento e assim eu quero dizer o seguinte que o Fundo Monetário Internacional vai ser um elemento fundamental nesse desenvolvimento e contamos com a colaboração pra enfim em benefício aí da da saúde fiscal do Brasil pelas décadas e séculos que pra frente então dito isso eu queria vamos encerrar a sessão então agradeço a todos muito obrigado e até a tarde e até a tarde